O que é que eu vou lhe gostar? Papá, eu já ouviu o fogo. A gente ouviu o fogo. Eu já ouviu o fogo. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?